Latino e o Rogerinho Tu não ama, tu engana É só faz de conta na cama Sento violentamente Bagunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecha os olhos só te imagino sentar Isso que é foda Te amar depois ter que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Latino e o Rogerinho Tu não ama, tu engana É só faz de conta na cama Sento violentamente Bagunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecha os olhos só te imagino sentar Isso que é foda Te amar depois ter que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Rogerinho, Latino e no beat Bem-nos, DJ Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Rogerinho, Latino e no beat Bem-nos, DJ Bem-nos, DJ Tchau